Fala galera, aqui é o Paulo PRJ, e hoje eu vou fazer o vídeo do deck profile do deck que eu usei nesse último Deushop, que foi em São Paulo. Eu fiz top 8 com o deck, eu fiz 5 vitórias e 2 empates no suíço e perdi no top 8 com o Necrois. Eu gostei muito do deck que eu usei nesse torneio, foi um dos decks que eu mais gostei de montar. Eu não montei ele sozinho, eu montei ele junto com o pessoal do time, mas principalmente com o Soujo, o Luiz Gustavo. A gente treinou muito com esse deck, ficou muito legal. Então eu quero agradecer a ele pela ajuda, que se não fosse a gente conversando bastante sobre o deck, eu com certeza não teria topado. Eu gostei muito do resultado, normalmente eu acabo tendo alguma coisa no deck que eu quero mudar depois do torneio, que eu achei que isso não valeu tanta pena. Realmente, nesse deck aqui eu não tenho nada que eu quisesse mudar, o que é um pouco incrível, porque eu sou muito crítico em relação a essas coisas. Eu nunca fico muito contente com tudo, ainda mais pelo fato de eu não ter ganho. E realmente, dessa vez eu acho que não tem nada, eu acho que a gente me mandou bem no deck, tá muito legal. Eu acho que era o melhor que a gente poderia ter feito com esse torneio, então, obviamente, no deck de BA, né? Então, eu acho que ficou bem legal. Eu vou dar uma explicada, mais ou menos, qual foi o nosso raciocínio para montar isso aqui. E vou dizer mais ou menos quais são as interações principais, essas coisas, tá? A primeira coisa que eu acho que vocês podem ver é que esse deck é bem diferente do deck que hoje em dia é considerado o deck normal de Barnabas. O deck normal de Barnabas hoje em dia é muito inspirado no deck do francês que ganhou o YCS, que eu esqueci qual foi, de Praga. Que ganhou o YCS de Praga, o jogando de Barnabas ele usava muitas traps, ele usava tipo 15 traps. Então, isso, depois que ele ganhou esse torneio, principalmente no torneio infestado de necrois, isso meio que virou a norma. Então, e vocês podem reparar que os Barnabas que jogaram lá no Bell Shop, quem esteve lá ou quem viu, os decks do top, todos eles usavam muitas traps. Então, todos meio que um pouco inspirados nessa situação. O nosso é completamente diferente. A gente, mais uma vez, usou um deck de Barnabas muito mais agressivo, que eu acho que é a maneira correta de usar o deck. Pelo fato de você usar o deck de forma lenta, você tá deixando de usar o que o deck tem de melhor. Que é a habilidade de fazer bichos que não morrem pra nada. Tipo o Dante. Ou o Dante, né? Então, por isso que a gente usa 18 Barnabas. Existem 18 Barnabas, Fullist e 3 Turgados. Que é muito mais o que os decks, mais uma vez, entre aspas, normais de Barnabas usam hoje em dia. Que usa cerca de 12, 13, 14 Barnabas. O que é muito pouco. É muito pouco. Você não consegue, eu, na minha opinião, você não consegue abrir jogada consistentemente o suficiente. O fato de você usar trap, você é obrigado a jogar em primeiro. O que, pra mim, já é horrível por si só no Barnabas. O Barnabas é um dos melhores decks que você tem. Você tem uma grande oportunidade de ter um deck que você começa em segundo. Ou seja, uma carta a mais. O que é, tipo, coisa pra cacete. E você abre mão disso pra poder usar trap. Que não são muito boas. Em milhões de situações. Elas são bem situacionais. Elas não te salvam praticamente nada. Eu acho... Eu tenho a minha opinião sobre as... Eu já disse. Não é um bom ano pra ser uma trap, 2015. Porque os decks hoje em dia, eles meio que ignoram muito elas. Tirando o Necrois, que é um deck que toma muita trap. Aliás, esse é o motivo do deck ter muita trap hoje em dia, que é o Necrois. Todos os outros decks meio que ignoram as traps. O Klippoff não toma trap direito. O Satã não toma trap direito. O Yosinju toma. Mas você não usa as traps que o Yosinju tomaria direito. Porque no caso seria o Mirko Torrente. Aquele Rajak Break. Leake, Pena, Karma Cut, essas porra, Leake Horroroso. Eu já falei sobre o Leake. Eu acho o Leake tenebroso. Enfim. Então a gente usa muito o Barnabies. E isso faz com que a nossa match contra Barnabies seja muito melhor. Do que a do... Por exemplo. O nosso Barnabies contra o Barnabies de trap. Que aliás, eu joguei contra 3 Barnabies. No torneio. Eu empatei com 2 e ganhei de 1. Todos eles eram Barnabies de trap. Até certo ponto. Com certeza mais traps do que eu. Então. Eles usavam bastante traps. E eu acho que a minha match contra esse deck é bem melhor. Pelo fato de eu usar... Só a natureza. Só o fato de eu usar mais Barnabies. Faz com que a minha match seja melhor. Porque na minha match você não tem que responder jogadas com traps. Você tem que responder jogadas com jogadas. Você faz um campo. O cara tem que quebrar a sua jogada com uma jogada dele. Não com... Fazer, sei lá. Dante citar uma pena. Não adianta. Porque aqueles teus dantes que estão no campo. Estão praticamente de graça. Então você tem que tirar as cartas dele. Fazendo as suas jogadas. Que fazem as jogadas de graça. Não tem... Se você ficar gastando carta real. Que são as traps. Você vai acabar perdendo no longo prazo. Eu acho isso. Na verdade eu não acho. Eu tenho certeza disso. Porque eu já joguei muita miro a match de BA. Muita mesmo. Acreditem. E... E eu acho que eu sei bem como que funciona. Mais ou menos essa interação. É... Não adianta nada. Você ficar tentando dar trap. Porque no longo prazo você acaba perdendo. Você acaba o fôlego. E aí se você começar a ir pro grind. Você vai começar a comprar trap ao invés de bicho. E aí o cara vai ficar jogando bicho em cima das tuas traps. E as tuas traps você vai ter que começar a dar em momentos... Meio constrangedores. Um rejeck break meio esquisito. O cara faz turgar de gráfico. Caralho. Com rejeck break ou acertado. Você faz o que? Chora, né? É mais ou menos isso que acontece. É... O... Esse deck ele usa muita trap. O deck de mania a bicho com muita trap. Ele usa muita trap por causa do Necroise. E mesmo assim eu acho que não é justificável. Porque se fosse eu usaria. A gente usaria. E a gente chegou à conclusão que não era. E sem contar que não vale a pena você pegar e piorar a sua match contra tudo. Que é o que eu acho que as pessoas fazem. Pra melhorar a sua match contra a Necroise. Você usar muito o Barnabys. É a vantagem que o Barnabys tem em relação aos outros decks. Que normalmente os outros decks leiam-se decks de trap. Porque essa tela aí. Eu sem jucle, pof. Então são normalmente decks de trap. E decks de trap você quer ter bicho. Você não quer ter trap. Então o fato de você pegar e tirar monstros pra botar trap pra ganhar de Necroise. Você acaba abrindo mão de duas outras matches. Todas as outras matches. E eu acho que isso é uma decisão que você tem que tomar. Não tô rindo. Porque o que acontece é que você tem que pensar meio que... Num prisma, assim, tipo... Numa linha, assim. De um lado é coisas que são boas contra a Necroise. Do outro lado são coisas que são boas contra o resto. Não tem uma coisa em comum boa contra o resto. A carta que mais se aproxima de ser uma coisa comum boa entre os dois. E não é tão boa contra algumas coisas. É o Madcrush. Tanto que ela tá aqui. Em três no main deck. Ela é a única carta que você se aproxima mais ou menos de ser muito boa contra tudo. Ela não é muito boa contra a Barnabys. Mas ela é... Ela é ok contra todas as matches. Ela é muito boa contra a Necroise. Então é o mais perto que você pode fazer de usar alguma coisa boa contra tudo. Mas tirando isso, você tem que tomar uma decisão. Ou você tenta ganhar de Necroise e você tem que ganhar do resto. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. A decisão que a gente tomou era ganhar do resto. Não ganhar do Necroise de main deck. Porque... Apesar que a gente usa coisas pra ganhar de Necroise de main deck. Aqui, ó. Daqui, aqui é tudo... Isso aqui... O Dark Hole e Reject. Maxi, Madcrush, Breakthrough. A verdade, tem, obviamente, interações contra as outras coisas. São, obviamente, pensadas... Pra Necroise também, né? E são as que a gente achou melhor, assim, como um todo, né? Nunca chegar lá. Eu entendo o francês... Eu tô saindo muito do tópico. Mas, assim, eu entendo o francês ter usado... Aquele monte de trap naquele torneio. Porque o ICS Praga, ele foi um torneio que era muito pesado em Necroise. Muito mesmo. E não só isso. Os jogadores bons estavam usando a Necroise. O que é uma coisa relevante. Se todos os jogadores bons lá da Europa resolvessem usar Satela... Eu te garanto que no top ia ter 15 Satela. Porque, assim, se os jogadores bons mesmo decidirem usar um... Não, no Satela não é ruim. Foram usar um Necroise. Obviamente, teriam mais no top também. Então, eu acho que isso tem muito a ver. Em relação a essa distribuição de decks. Porque eu não acho que o Necroise é o melhor deck. Não, pelo menos, pra esse torneio. E... Eu tinha a opção de usar o Necroise e decidi por não. Eu preferia usar o Burn Abyss. Isso é um assunto pra um outro vídeo. Porque, se não, eu vou falar sem sacanagem. Dez horas. Porque esse aqui vai ser um longo. Se você até se preparava aí. Porque... Eu tenho muita coisa pra explicar nesse daqui. É... Essa porra daqui. Então... O... Eu tenho... Eu vou fazer um vídeo sobre o Necroise e eu vou explicar mais ou menos... Eu vou... Na verdade, eu não vou explicar. É, eu vou explicar. Vou expor. É isso que eu quero dizer. Vou expor quais são os principais problemas do Necroise que eu identifiquei e não consegui resolver. E eu acho que ninguém resolveu ainda. Se você for num metagame muito cheio de... De Necroise. Você consegue jogar de Necroise. Porque você tem Mihomets pra jogar. E você consegue meio que sobre isso. E apesar de ter muitos problemas da Mihomets que é meio cancerígenas. Você fica meio... Caralho. Que merda. É isso, cara. Eu tô jogando super trunfo. Mas... Se... E se você jogar num meta. Tipo o Meta do Brasil. Que é uma coisa que você tem que levar em consideração. Na verdade, não é o Meta do Brasil. Mas assim. De países emergentes, né? Que nem todo mundo vai ter tudo. O que é real. Então, por exemplo. Esse torneio teve, sei lá. 120 pessoas. E... Um deck meta mesmo, assim. O que? Um... 70. Quase metade do torneio não era. Então... É muita coisa. Em relação... Se você comparar com qualquer outro torneio. De qualquer outro lugar. Não é isso. Não chega a essa proporção bizarra, sabe? Eu acho, né? Então... Se você tem que levar em consideração. Eu... Pensando em jogar de Necroise aqui. Eu pensei. Caralho. Eu vou pegar esses Yossinju aí. Que estão ganhando todo fim de semana em São Paulo. Eu vou tomar 20. Eu vou perder. Só isso vai acontecer. Eu vou ficar desesperado, cara. Aí você... É uma sensação de potência muito grande quando acontece isso. Enfim. Eu vou sair completamente do tópico. Aí eu... Depois eu faço um vídeo sobre o Necroise. E também eu vou fazer um vídeo sobre o... O torneio em si, né? Agora eu só vou falar aqui do deck. Então a gente usou esses milhões de Barnabins porque eles são muito importantes pra fazer o que você faz melhor. É... Que é... Fazer bichos. Dantes e ignorar traps e meter a porrada. Que é o que o deck faz melhor. O que a gente... A gente decidiu também usar três Mysticals e dois Night Beans. É... Muito pelo fato, também, de ter muito deck de trap. Clipoff, Satelli, o Sinju. E agora o Barnabins. Que virou um deck de trap, aparentemente, né? E... E aí você consegue meio que ser bom contra tudo. Obviamente, menos contra o Necroise. Como eu disse, é uma decisão que você tem que tomar. Você é bom contra o Necroise ou você é bom contra o resto. Eu preferi ser bom contra o resto. É... O que se... O que se... Se mostrou muito efetivo. Porque... Se você for pra analisar, eu acho que tinham 19 ou 20 Necroise no torneio. Só dois toparam. Que foi o Michel e o Necroise. Provavelmente os dois melhores jogadores de Necroise do torneio. E... Todos os outros não toparam. É... O... E eu não peguei... No meu caso, pode ter um pouco de sorte. Mas eu não peguei nenhum Necroise no suíço. Só peguei o Necroise do Apoioido. Que foi o jogo que eu perdi. E depois eu vou contar como é que foi no torneio. Mas... É... Então ter usado o Místico e o Night Bean foi muito bom. Porque todas as metas que eu peguei, o Místico e o Night Bean eram cartas boas. É... Então foi uma decisão acertada em relação a esse Metacall que a gente fez de... Ter... Ter melhor possibilidade contra tudo do que contra o Necroise. Porque isso mostrou muito certo. Então o Místico e o Night Bean, eles são muito bons. Especialmente pelo fato de... Esse deck aqui a gente sempre decide ser o segundo. Independente da média. Pode vir... Clip-off com 40 floodgates. Foda-se. A gente vai ser o segundo. Porque existe um game plan. Inclusive eu ganhei do... Do... Do Necroise. Do... Caralho. Do Clip-off. Usando essa ideia que a gente tinha de... De side contra Necroise. Que eu vou explicar depois que são seus cards aqui. Mas... Sendo o segundo. O que é engraçado. Porque muitas vezes a pessoa toma a decisão certa pela gente. Que é... O cara perde, por exemplo, o game 1. E aí ele vai escolher ser o primeiro no game 2. E ele fala obrigado. Mas na verdade as vezes o cara não tá nem errado. Porque aí o deck do cara é um deck pra ser primeiro. E o seu deck é um deck pra ser segundo. Todo mundo fica feliz, né? Mas aí... É... É aí que tá, né? Se você fizer um deck pra ser segundo. Você tem uma vantagem em relação a todo mundo que escolhe ser primeiro. Porque é melhor pra eles. Não que eles estejam errados. Mas você... Você tem uma vantagem em relação a isso, né? Que... Aliás, isso é uma das melhores coisas que aconteceu no jogo. Esse negócio de ter 5 cards começando e 6 sendo segundo. Uma das melhores coisas que aconteceu no jogo. Eu acho que... Parênteses. Provavelmente a maior mudança da história do jogo. Ele dá uma camada de decisão muito maior do que as pessoas estão levando em consideração. É tipo assustador. Como isso é underrated. Ninguém fala muito sobre isso. E isso é tipo essencial. As pessoas meio que... Vem os outros fazendo... Ah, o cara é... Pô, o deck X sempre é cheat. E aí... O deck X sempre é primeiro. Sempre segundo. E aí... Meio que se cria uma norma. Aí esse deck sempre é tal. E eu acho que isso é uma coisa altamente questionável. Por milhões de motivos. É... A gente usou dois deck rules hijacked. São cartas muito sólidas. Elas são muito ruins contra Yosinju. Que era uma preocupação nossa. Mas... Ela é muito boa contra a Necrois. O que acontece muito contra a Necrois... É... É o cara começar Manju, Kaleido. Pra fazer Unicore. E fazer... Ou de Jinlock, provavelmente. Em você. E você dá um Maxi. E aí normalmente ele para ali. É... E não é uma... Ele não é uma parada ruim. Ele fez um pra um. Você fez um pra um Maxi. E todo mundo fica razoavelmente no mesmo número de cartas que começou. A diferença é que você fez um Threat in Roa de turno. E não perdeu carta. Essa é a grande vantagem do Maxi. As pessoas meio que tem uma ideia errada do Maxi na minha cabeça. As pessoas acham que o Maxi só é bom. Quando você compra mais de uma carta. Isso está completamente errado. O fato do Maxi ser uma carta que para o turno do seu oponente. E você não gasta nada. É insano. Eu acho que o Maxi não é uma das cartas mais... Tipo... As pessoas não levam muito em consideração o quão boa ela é. As pessoas têm uma ideia errada. Quando o cara faz uma jogada de um pra um com o Maxi e para. E ele não para numa situação constrangedora. Que é nesse caso. Quando o cara dá a Kalei do Nicore. E fica lá com o Nicore. Principalmente quando a Burner é bicho. Não é constrangedor pra ele. Pelo fato de o Nicore negar seus dantes. E você não tem nada normal pra matar ele. Aliás... Na verdade a gente tem. Porque a gente usa três Rubik's. Então a gente pode fazer qualquer BA e Rubik. E fazer Virgil e bater. E nessa situação você já fez um mais um. Porque ou você mata o Nicore. Ou o cara dá um vaquírio de dar mão. Nas duas opções. A não ser que o cara... Muito improvavelmente... Existe a palavra? Sei lá. Mas... É... É bem provável. Que ele dê um... Aquela porra daquela... É decisivo arma. E mesmo assim você compraria uma carta com... Com... Com Virgil. Então também não seria nada devastador. Ou seja. O fato de usar Rubik ajuda muito contra isso. E também o Dark Horse. Se você... Se você dá Maxi. Para o turno do cara. E você dá um Dark Horse. E um Rajek no Nicore Manju. É muito... É um swing assim. De tempo no jogo. Enorme. Porque você consegue... Botar uma pressão muito grande. Porque se você... Aí beleza. Você faz isso. Você dá Turgaz. Faz dois Dante. E aí você bate. O cara tem duas opções. Ele dá Valkyries ou não. Se ele não der Valkyries. Ele fica com três mil de vida. A partir daí ele tá... Suzequil vai morrer a qualquer momento. Ele pode dar Trichula. O que ele quiser. Ele pode morrer a qualquer momento. Tipo... É bizarro. Porque não é... Não é como se ele pudesse buscar um Valkyries. E não morrer nunca mais. Porque como você tem Angenia. Você tem jogado Angenia. Vou até falar agora. Com Angenia. Você consegue... Fugir do Valkyries. Porque você dá... Angenia não é muito bom. Inclusive. Por isso que a gente usa dois. Eu não fiz nenhuma vez dois. Porque eu só peguei um Necrois no Torninho. Mas talvez se tivesse por exemplo. Três Necrois. Eu talvez usasse mais. Com Angenia é muito bom. Porque você consegue fugir do Valkyries. Porque você dá o Turgade. Traz o... Faz Angenia. Aí você bate. Você tem lá. O cara dá Valkyries. Você dá Angenia nele mesmo. Muda ele pra defesa. Aí o Valkyries não consegue negar Angenia. Porque Angenia não consegue mais atacar. Porque ele tá em defesa. Aí a Battle Phase não é negada. Aí você bate com dois e quinhentos. Então acontece muito de... Você por exemplo. Bater com esses cinco mil. E aí o cara fica com três. E aí você vai jogando. 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 Aí chega uma hora que você consegue fazer. Tipo. Passa de gol. Angenia. Aí você ganha. Porque aí você bate com Angenia. Se o cara deixa passar. O cara se fode. E sacanho. E ele dá Valkyries. E o Angenia nele mesmo bate com três mil e mata. Isso acontece muito. Muito. Então tipo. O cara não... Ele meio que fica numa situação meio bosta. E o Dark Hole e o Rajek ajudam muito essa situação. De ao mesmo tempo. Limpar o Likori. Que muitas vezes fica lá no campo de leftovers do Maxi. Que é improvável o cara continuar. A jogada. Porque você compra muita carta. E se ele continuar. Então o Dark Hole e o Rajek também seriam bons. Porque ele é alto para o Jinlock. Que é normalmente o que o cara faria. Se ele continuasse. Aliás esse deck tem muito alto para o Jinlock. Provavelmente mais alto que qualquer outro deck. Então não deve ser muito sábio. Fazer Jinlock contra isso. Principalmente o Dano do Maxi. Que é uma carta que inibe o Jinlock. E o Dark Hole e o Rajek. Foolish no Farta. São altos diretos. O Farta é um alt lento. Mas é um alt. E o Skarm pegando o Farta é um alt. É tipo. Tem muita coisa. E tem isso indiretamente. Com certeza tem muito mais altos que qualquer outro deck. Então isso é bem legal. Isso é uma coisa legal também. E o Jinlock é uma coisa que estraga a minha homenagem. Isso é mais uma coisa que me afastou de jogar de Necrois. É a possibilidade de tomar um Jinlock e ser horrível. Cara eu vou fazer um vídeo muito grande falando de Necrois. Sério. Eu tenho muita coisa para falar sobre Necrois. Porque eu joguei bastante Necrois. E percebi vários problemas que eu vi que as pessoas não estavam falando sobre. Sei lá. As pessoas me meio que botaram assim. Necrois melhor deck. Wow Tire 0. E sei lá. Criou-se esse mito. Que eu acho um mito. Essa é a opinião minha. Eu posso ter errado. E realmente existe uma boa chance de eu estar errada. Porque os números estão contra mim. Mas eu ainda acho que eu não estou tão errado assim. Enfim. Então o Dark Royale Jacks é muito bom. Aí ele é meio ruim contra o Rio Sinju. Como eu já tinha dito. Mas. É um preço que você pagar. Vai fazer o que? Assim como o Maxi é meio ruim contra o Rio Sinju. Mas você não tem como agradar a todos. E ele também é um pouco bosta contra o Bernabeas. Mas nas outras medias. Por exemplo. Contra a Klippor. É muito bom. Porque ele é um semi-out para a Vanity. Porque o cara faz qualquer bicho. Sacrifice. E você faz espécie de BA. Tenta. Fazer espécie de BA. O cara a Vanity. Você dá Dark Royale. O Sacrifice cai. Para o Grave. E você tira o Vanity. A não ser que o cara deixe só. Sei lá. O Carrier e Vanity. Sem Sacrifice. Aí o Dark Royale não é out. Nem o Reject. Em outras situações é. Então é bem legal por causa disso. Gostou bastante. Cara. O Enemy Controller. É uma carta que eu insisti muito. Para a gente usar. É. É uma carta muito versátil. Ela tem muitas possibilidades de jogado. O Enemy Controller. Você. Na Minho Match. Ela é completamente ridícula. Contra a Klippor também. Assim. É nível. Insano de ridícula. Basicamente é auto-win. Então. Eu gosto de cartas auto-win. E nas outras matches. Ela não é tão ruim. Contra essa tela. Ela é meio. Que droga. Contra a Yosinju. Ela não é tão ruim assim. Assim. Não é uma carta que eu gostaria de ter. Eu preferiria ter uma coisa melhor. Mas é uma coisa que também. Eu não tiro de side. Quando eu pego a Yosinju. Porque eu tenho tantas coisas horríveis. Tipo Maxi. Dark Royale. Ai. Que merda. Que que essa carta está fazendo aqui. Esse nível de desespero. Essas cartas. Elas são praticamente. Nada na sua mão. Contra a Yosinju. Que é bem provável. Tipo. Não é sempre que o cara faz exeed. Essas coisas. E se os bichos ficarem voltando pra bom. Você não faz nada. Então. No anime controle. Ele tem algum tipo de interação. Você consegue botar o bicho pra defesa. Assim. Não é bom. Mas não é horrível. Mas. Essas duas métodas. Klippoff e. O nome. Maribis. Muito bom. Muito bom mesmo. Tipo. Você ganha. Sabe. E contra a Necroiz. A gente. Tira ela. A gente tira ela de side. Quando a gente joga contra a Necroiz. Mas ela não é tão ruim assim. Ela não é. Ruim nível Night Bean. Ruim. Ela é. Ok. E tem muita difícil que você consegue ganhar jogos. Principalmente pós-trichula. Isso acontece muito pós-trichula. O cara dá uma trichula. E aí o cara trichula. Ela não acessa o tour guide. Coisa que. Poderia ter acontecido comigo no top 8. Mas não aconteceu. Eu perdi a tour guide na trichula. Lá foi triste. Mas assim. É. Acontece muito de acontecer. Por exemplo. Você faz tour guide. E aí você consegue fazer. Dante. Giga Brilliant. E aí esse Dante fica mais forte. Que o. A. A. A trichula. É você bate com o Dante. De 2.800 agora. E o cara vai da. Da. Mockedios. Se você der enemy. Tributando o Dante que bateu. Você pega a trichula pra você. E o ataque não é negado. O battle phase não é negado. Então você dá uma porrada gigante. Normalmente você já deu uma porrada antes. Isso geralmente mata o cara. Então ela é mais uma maneira. De você conseguir fugir do. Do Valkyries. Que é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Jogando contra o Necroid. Que são maneiras de fugir do. Do Valkyries. E a gente tem bastante né. Tô no Eugenia. Inclusive a gente usa 2. E tem aqui no enemy. É. E isso é muito legal. Que o deck tem. Em relação ao resto. É. Uma outra coisa que eu vou falar do Eugenia. Pra não precisar falar quando eu chegar lá nele. É que. O Eugenia também. Ele é meio que. Assim. Eu não tenho 100% de certeza se funciona assim. Mas eu tô quase certo que é dessa forma que funciona. Eu até pergunto. Eu não fiz nenhuma vez no torneio. Porque eu só peguei o Necroid. E na vez que eu peguei. Eu não fiz essa jogada. Mas é uma coisa que eu não tenho 100% de certeza se dá certo. Mas eu tenho sei lá. 25% de certeza se dá certo. Que é o seguinte. Você faz Eugenia. Com elite embaixo. E o cara dá. Vamos supor. O cara buscou uma trichula. Você tem. Pô. 99% de certeza. O cara vai tentar dar trichula. Ele já tá lá. Com o seu Angenir com elite. E aí. O cara dá. Sei lá. Necroismirro. Pra fazer a trichula. Aí você enxenha o Necroismirro. Você dá o Angenir. Detachando o elite. Aí beleza. Essa chinha vai resolver. O seu Angenir vai mudar pra defesa. Por exemplo. E. O Necroismirro vai funcionar. E vai trazer a trichula. Quando a trichula entrar. Vai se iniciar uma outra chain link. A trichula vai ser chain link 1. Pelo fato dela ser. O cara ser o dono do turno. Então ele vai ser o chain link 1. E o seu elite vai ser o chain link 2. Se o elite não vai trichula. O trichula não faz efeito. Eu acho que é assim que funciona. E se realmente for assim que funciona é muito bom. Mas independente disso. Ela também é boa contra o Brionac. Então você pode fazer campo de Dante. Fazer o Angenir. Com o elite. E não necessariamente o elite. Você pode ser. É. Angenirro com Graf. Que aí você detacha o. Por exemplo. O cara faz Brionac. Pra voltar o seu ajudante. Que é uma coisa que acontece frequentemente. É. Você pode dar o Angenir. Mudando ele pra defesa. Tirando o Graf. E o Graf morrer. O Graf faz efeito. Traz o elite. Que se mata por causa do Angenir. E você nega o Brionac. Ele tem um hoje 2, 3 anos sem efeito. Então tem várias coisas que você pode fazer. Pra poder. O Angenir ele é muito versátil por causa disso. É um efeito que você usa no turno do cara. E a inclusão do elite. E também do farro. Que é uma coisa que dá pra fazer a mesma coisa. É muito importante por causa disso. O Angenir evita também que você tome Dweller. Que é a principal carta contra esse deck. Aliás. O nosso deck é meio que voltado a não tomar Dweller. Que é o grande problema que você tem de tomar. É quem dói. Quem dói é o Dweller. O Brionac. O Brionac não. O Brionac. É. O Brionac. O Brionac ele é altamente. Você consegue jogar em volta tranquilamente. Pelo fato do Angenir. E da Down em cima dos Dantes. Então. Não tem mais incentivo pro cara da Brionac. Quando você tem duas Down com Dantes. E Graf e Cis embaixo. O cara vai tirar as Down em volta. E vão voltar um monte de troços. Só que. Não tem muito incentivo pra ele fazer isso. A Trichula. A Trichula. O que é uma Trichula? A Trichula é um mais dois. Certo? Você gasta lá o ritual. E vamos supor que seja uma Trichula feita com Necroismirro. Removendo um Brionac e um Clávula do Cemitério. Por exemplo. E aí. Você gasta o ritual. Que na verdade você não gasta nada. Porque o ritual ele vai pro cemitério. E depois você consegue remover esse ritual. Remover alguém. E pegar outro ritual pra mão. Então você não gastou nada. Esse ritual é uma carta grátis. Beleza. E a Trichula. Ela entra. E ela. Ela era uma carta só mão. Que entrou no campo. Então. Você não gastou nada. A Trichula ainda tá lá. O corpo da Trichula. E o que ela faz? Ela tira duas cartas suas. Uma do Grave. Que não é uma carta que você perde. Na maioria das vezes. Mas você perde uma do campo. Uma da mão. Normalmente você tenta. Defender o seu campo. Fazendo downers em cima dos dantes. Então. Existe uma boa chance de você não perder nada do campo. E você perde uma da mão. Isso é real. Você tomou um Donsalug. Por isso que eu digo que a Trichula não é tão assustadora assim. E agora vamos fazer uma comparação. O que é um Tour Guide? O que é um Tour Guide? Você passa um Tour Guide. O que acontece? Você faz um Grave. Aí você faz um Grave e faz um Dunch. Aí você faz um Dunch. Faz o Grave e mila. E faz o Grave. O Tour Guide por definição é um mais um. É um Stratos. Muito pior que Stratos. Porque é um mais um. Assustador. Tá ligado? Se é assim. Se você não lida com esse mais um. Vira uma bola de neve. E existe a possibilidade. Por isso que eu digo que o Tour Guide é um mais um e meio. Por quê? Existe a possibilidade do Tour Guide milar alguma coisa. E essa possibilidade não é pequena. Ela é mais ou menos 45%. Porque você tem. Pelo que eu me lembro. Eu posso ter errado no número. Mas é mais ou menos metade das vezes. Porque você tem. É um pouco menos que metade das vezes. Porque você tem. Vamos supor que você faça o Tour Guide de Grave. E você milha o Grave com o Dunch. Que você fez. Você tem o Skarm e o Sir. São seis cartas e 33, eu acho. Depois que você faz o Tour Guide no Grave. Então. E você mila três. Então você tem bastante chance de acertar. E quando você acerta, você fez um mais dois. Que é exatamente a mesma coisa que uma Trichula. Então. Eu acho que a Trichula é meio overrated. Tá ligado? É assim. É muito bom. Você perde jogos. Acaba sonhos. Ok. Mas a Tour Guide. Inclusive por isso que ela foi restrita. Ela é realmente meio injusta. Sabe? Ela sozinha. Metade das vezes ela vai ser o mais dois. E normalmente ela vai ser o mais um. O que é coisa pra caralho. Então. Tipo. Se você consegue fazer uma Tour Guide. E você já fez vantagem. Por mais que você tome uma Trichula. Não é tão bizarro. A ponto de caralho. Perdi. A não ser que aconteça. Mais coisas bizarras. Porque as vezes você fica com cinco. Seis na mão. E o cara tem que tirar a que ele precisa. O que foi que aconteceu comigo no Top 8? Sabe? Mas acontece. Acontece. Mas. Na maioria das vezes. Não vai acontecer. Porque a probabilidade está do seu lado. Nesse caso. Você tem quatro. Cinco na mão. Você tem um Tour Guide. Que o cara não pode tirar. Ele tem 25. 20% de chance. Então. É menos do que mais. As vezes o menos acontece. Paciência. Mas. O fato da Tour Guide. Aliás. Isso é uma Trichula praticamente. E eu acho que. É melhor que a Trichula. Porque. Um campo de Dantes. É muito mais acertado. Que um campo de Trichula. Porque isso. Aliás. Isso é um dos grandes problemas do Necrois. Ele não tem pressão. O deck praticamente. O que eu vou falar no vídeo do Necrois. Que eu vou falar coisa pra caramba. Dos problemas que eu acho que o Necrois tem. Enfim. Então. Eu acho que. O foco era defender do. Do. Qual o nome de Deus? Do Duele. O Duele que era o problemaço. Então. Por isso que a gente usava dois Breakthroughs. E o terceiro não sai. O Breakthroughs. Ele é uma carta muito útil. Porque. Ele defende do Duele. Que é tipo. Eu quero defender o Duele. E defende dele duas vezes. O que é muito importante. Por isso que a gente não usava Veler. Não usava disso. O Veler. Não é muito. Eu não acho que ele é muito bom. Contra Necrois. O único lugar. Mais ou menos. Que o Veler é bom. O Veler é bom. É quando ele tá na Trichula. E isso aqui é a mesma coisa que o Veler na Trichula. Só que tipo. 100 vezes melhor. Que eu vou chegar aqui também daqui a pouco. Então. O Breakthrough é a melhor carta que a gente tinha. Pra poder defender do Duele. E se você faz um campo. Se você faz um Breakthrough. Lancia. Contra Necrois. Com qualquer campo. Você não toma nada. É tipo. É muito. É meio idiota até. E a gente gosta de cartas leves. A gente não gosta de carta pesada. Porque o Burnaby. A habilidade do Burnaby. De fazer Special na mão. É praticamente uma das maiores coisas que o deck tem. Então se você ficar mitigando essa habilidade. Usando milhões de traps. Aí a gente usa 5 traps. Mas são traps. Vocês conseguem entender quando eu digo trap leve. Uma trap que ela sai rápido do campo. Tipo. Se você vai tomar de Crush. Existe uma boa chance de esse Mindcrush não durar muito no campo. Mesma coisa com o Breakthrough. E só. A gente não usa mais nada. Agora porra. Pena. Um Reject Break. Meu Deus. Usa o Venet. Você compra o Venet. Parece que você pegou um peso de 300kg. E botou na sua mão. Aí depois você pega o peso de 300kg. E bota no seu campo. E fala. Deus. Por que eu setei esse Venet? O que essa carta está fazendo aqui? E aí muitas vezes você não consegue dar o Venet direito. Nossa. É horrível. Eu quero o Venet horrível nesse deck. Não é uma carta ruim. Mas é horrível no Burnaby. Eu não consigo entender porque as pessoas usam o Venet nesse deck. Sério. Não faz o menor sentido. Eu juro que eu tentei de novo. Mais uma vez eu tentei usar o Venet no Burnaby. Com a entrada de Necroz em Metagame. Cara. O Venet tinha que ser uma carta contínua que fica na sua mão. Ela não fica setada. Você só fica mostrando esse componente. Você pega. Olha só. Está aqui na minha mão. Estou negando o Special. É só. Porque o fato de você ter que setar ela. Fode com tudo. Você não consegue fazer jogada. Por mais que o cara não jogue. Você não joga também. Ninguém joga. E fica lá. Esperando. A não ser que por situações muito específicas. Onde você consegue já controlar o jogo. E fazer as Downs. Setar o Venet. Aí é bom. Sabe. Só. E aí. É uma carta merda. Nossa. Sério. Eu não consigo. Eu fico um pouco irritado com o Venet. Me irrita um pouco o fato das pessoas não perceberem isso. Como assim? Nesse deck não dá para usar Venet. Não dá. Não dá. É muito pesado. A gente chegou a botar Venet de side contra Necrois. A gente quase foi inclusive de Venet de side contra Necrois. Mas eu falei. Cara. Não dá. Não dá. Eu vou comprar essa carta. Eu vou ter vontade de morrer. Toda vez que eu comprar ela. E vontade de morrer é uma coisa que você tenta evitar ter durante o jogo. Entendeu? É meio que um. Sei lá. Enfim. O Breakthrough é muito bom. Porque ele defende de Breakthrough Skill. E obviamente. Defende de Trichula. Consequentemente. E de Brunach. Que são as três coisas. Eu repito muito isso. Porque eu estou jogando de Burn Abyss. Então vocês tem que ver que é a minha perspectiva. De Burn Abyss. Quais são os meus problemas? É o Breakthrough. E até certo ponto. O Ragnar Zero. Porque muitas vezes você faz. Downerids. Tipo. Dantes e Downerids. E aí o cara. Meio que. Não adianta fazer Brunach. Então ele tenta fazer Ragnar Zero. Que ao mesmo tempo. Que mata os negócios. Ele compra cartas. Então. O Breakthrough pega. Na ida e na volta. O Dweller e o Ragnar Zero. Ah. Outra coisa. O Breakthrough. Que porra. Esqueci de falar. O Breakthrough é muito bom. Porque. Ele é o fato dele ser milável. O fato de você milar ele. É muito bom. Porque ele combina muito com o Maxi. Como eu já expliquei. O cara dá Manju Kaleido. Pra fazer o Unicore. E você dá Maxi. E o Unicore fica. Então se você milar um Breakthrough. Progreve. Você pode dar Breakthrough nesse Unicore. E matar o Unicore com o Dante. Isso é. Tipo. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. A gente quase usou três Breakthroughs de main deck. A gente inclusive ia usar. O terceiro Enemy. E o terceiro Breakthrough. No lugar dos dois Nightwins. Durante um tempo. Só que aí. Bateu um pouquinho de medinho. De pegar deck de muita trap. Que foi o que aconteceu comigo. Eu só peguei deck de boa. E ainda bem que eu tava com os Nightwins. Ao invés deles dois. Mas assim. São decisões de. De bom por melhor. Tanto que eles ficaram no side. Pra poder fazer essas alterações. Quando necessário. Mas. Foi uma coisa. Muito o que aconteceu. Foi o seguinte. A gente preferiu. Ter mãos. Que tinham Breakthrough Nightwins. Ou Enemy Nightwins. Ou Enemy Breakthrough. Do que mão de tipo. Breakthrough Breakthrough. Ou Enemy Enemy. Entendeu? Você tem essa. Eu não gosto muito de carta que se usa três. Eu sou muito resistente de usar três. De alguma carta. Eu só uso quando eu gosto realmente. Ou quando ter múltiplas delas é bom. Que é o caso do Mindcrush. Se você abrir dois Mindcrush. Você ganha. É meio que auto-win. Sabe? Acho que isso é pequeno. É tipo. Sei lá. 3%. 5%. Eu não sei. Nem que eu acho. Mas é bem pequeno. E. Mas. Se você compra. É foda. É basicamente auto-win. Você dá. Quando o cara busca alguma coisa. Que é. Ou seja. Quase sempre. E aí você vê a mão do cara. E aí você vê a mão de novo. E o cara se fode. É. Então. Por isso que a gente usa. O Mindcrush. Ele é. Eu não sei se eu falei isso. É. É o mais próximo que você tem. De usar uma. Uma carta que é boa contra tudo. Eu acho que eu falei isso. É. Porque você tem que tomar decisão. Se você vai ganhar de Necrois. Ou se vai ganhar do resto. A gente decidiu. Que o nosso main deck seria mais. Não. A gente não abriu mão de Necrois. Como vocês podem ver aqui. Mas é mais voltado para ganhar do resto. Mas o Mindcrush. É a melhor carta que você pode usar contra a Necrois. Que ao mesmo tempo. É. De razoável para bom. Contra o resto. Você sempre tem alguns esportes que você consegue na Mindcrush. Eu gostei bastante do Mindcrush no deck. Eu ganhei alguns jogos. Contra decks que eu não acho Mindcrush tão bom. Por causa do Mindcrush. Então é a definição de carta balanceada. Assim. Você consegue usá-la. 3 sem medo. Então esse é o Mindcrush. Eu. Não. Como eu disse. Eu acho que eu não mudaria nada. Mesmo. Para esse torneio. Do jeito que foi. Então. Gostei bastante do Mindcrush. O side. Agora vou para o side. O side. Já tem bastante tempo. Não é. Mas foda-se tudo bem. Chegou um vídeo grande mesmo. Eu já desisti de fazer essas coisas lento. Fazer lento não. Fazer pequeno. Fazer grande mesmo. É. Então. A gente usou. Dois Mischos e três Typhoon. Assim. A nossa. A nossa ideia é sempre ser o segundo. Então. A gente quer ter resposta para os Flux de Gates. O que acontece em Game 2 e Game 3? Geralmente você toma mais Flux de Gates. Principalmente contra Clipoff. Que é mais ou menos o que eu vou explicar agora. Isso é muito mais para Clipoff do que. E para Satellar também. Mas mais para Clipoff e Satellar do que contra qualquer outra coisa. Por que? O Clipoff e Satellar. O Clipoff. Vamos lá. Mais ou menos. O jeito que a gente tem de ganhar de Clipoff. Na maioria das vezes é matando ele. O Clipoff é um deck muito lineal. É muito fácil você deduzir o que o cara vai fazer. Tipo o mesmo. Então. Se você conseguir definir um Game Plan bom. Que eu acho que é o que a gente conseguiu fazer. Que a gente sai de contra Clipoff. Do Twister até o Enemy. É muito fácil você conseguir ganhar do deck. Porque você é segundo. O cara começa com 5. Você começa com 6. Normalmente o cara vai começar. Assim. Uma boa hipótese para ele. Normalmente ele vai começar com o Scout. Scout, Beast, Sacrifice e Flux de Gates. Às vezes duas Flux de Gates. Mas normalmente uma. A chance dele começar com duas Flux de Gates em 5 cartas. Começando com o Scout mais Beast ou Sacrifice. Não é tão grande. Então normalmente. A maioria das vezes vai acontecer isso. E se você é segundo. E você tem uma resposta para esse Flux de Gates. Você amassa o seu amigo. Porque muitas vezes o que acontece. Ou você mata ele. O que é mais legal. Que inclusive aconteceu comigo. Contra o Clipoff que eu peguei. Que. A gente tem 10 outs para o Flux de Gates. E assim. Porque a ideia não é dar no Scout. A ideia é dar no Flux de Gates. E lidar com o Scout. Se necessário. Porque muitas vezes você mata. Porque a gente tem muito Barnabese. Isso não é uma coisa que o Barnabese de Trap pode fazer. É mais um problema do Barnabese de Trap. Eu não sei como o Barnabese de Trap ganha de Clipoff. Porque. Tirando o Lake. Que é uma coisa razoável contra o Clipoff. Se você conseguir botar para funcionar. Que eu também acho difícil botar para funcionar. Porque você tem que conseguir fazer dois bichos. E para você fazer dois bichos. Você tem que ter bastante BA. Mas você não tem bastante BA. E é um paradoxo do caralho. Porque você tem que ter muito BA para fazer dois bichos. Mas aí você não tem dois BA. Aí você começa. Já são 5K. Você consegue entender o tamanho do problema? Você tem que ter muito bichos para poder fazer dois Dante. Aí você tem que comprar o Lake. Aí você tem que conseguir fazer dois bichos. E tem que ser dois bichos bons. Não adianta você fazer Farfa e Rubik e dar Lake. Não adianta. E aí. Porque senão o cara consegue jogar em volta totalmente. Ele baixa um bicho. Ativa o sacrifice. E você ataca o Farfa. E aí? Você perde. Entendeu? Não importa a tua Lake. Ou você não dá a Lake. E aí o cara faz também dois. É só o cara ter dor neurônica e ele joga em volta. Sem contar com o fato de você fazer um Farfa e um Rubik que está descansando por favor. Eu quero dar um Lake aqui e tome ele sem resistência. O que não vai acontecer nunca. Então a ideia mais ou menos é você ser o segundo. Ter out para o floodgate. E amassar o cara pelos seus BA's. Porque se você conseguir jogar o segundo turno livre. Ou você ganha. Ou você deixa o cara tão pequeno. Que ele não consegue voltar. Ou ele não consegue pagar scout o suficiente. Ou você dá 5 mil de dano. E aí ele paga mais um scout. E fica no range de Nightmare Shark. Então esse tipo de coisa. Que é muito importante. E o que ajuda muito a gente a dar o TK. É o Enemy. O Dark Holy. O High Jack. Que foi a forma que eu ganhei. Aliás os dois jogos que eu ganhei de clipboard foram assim. Foram jogos que a gente chama de jogos assaltados. Que o cara estava controlando. 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 Da nada. Bum. Morreu. E foi exatamente o que aconteceu. Um eu ganhei com o High Jack. Dando no campo insano. E tinha o Skull Drain. Cinco bichos. Dois 800 cada um. Ele já tinha pagado um Soul Drain. Pagou um Skull Drain. Pagou não sei o que. Pagou não sei o que. Pagou um 4 e pouco. Dei High Jack. Matei. E isso acontece muito. O Dark paga muita vida. E aí você consegue botar muito dano muito fácil. E tem essa de gole. Só essa de gole é 3 mil de dano. Tipo qualquer dois BA 3 mil. É um pouco assustador. Você jogar de clipboard nessas circunstâncias. A questão é que os outros BA's não tem esse tipo de mindset. Então. O clipboard é mais fácil por causa disso. Aliás eu acho que o clipboard é uma das mais difíceis para o BA hoje em dia. Para esse BA né. Hoje em dia. Enfim. Então o Dark Holy, o High Jack e o enemy. E o Snatch e o outro enemy que a gente bota. São cartas que contribuem para essa ideia de vamos matar você. E essa é a melhor ideia. Eu acho que é o mais próximo de ótimo que você pode fazer contra o clipboard. Podia fazer né. No formato e tal do torneio. Então. De jogando de BA. Você tem que entender que tudo que eu estou falando. É na visão do BA. Por exemplo. Sei lá. Eu nem sei como é a match do Satela contra o clipboard. Mas com certeza são tendências e ideias diferentes que você usa. Aqui é desse jeito. Para a gente. E a gente acha que isso é o certo. Então. Matar ele. Forçar a morte dele. Tipo. Parece ser meio idiota. Você fala. Ah não. Eu estou botando meu castro para matar meu oponente. Que parece que tipo. Ah. Mas esse não é o objetivo do jogo. É. Mas assim. É e não é. Porque o enemy controle. Tipo. Ele é basicamente para matar. Porque o que o enemy faz. A não ser matar o cara. É. Contra o clipboard. Ele não tem interação. Tipo. Pegar os bichos dele por nada. Não tem vantagem nenhuma. Não faz nada do seu lado do campo. E depois você devolve. Se você não matar ele. Às vezes. Tem vezes que você dá enemy por dano. Sabe qual é? Então. Você meio que usa. Basicamente. Pós sai de sua deck. Fica. B.A.'s. Altos para floodgate. Cartas para matar. É isso que vira o deck. Porque você tira. Maxi. Breakthrough. O número de mindcrush. Quantos são? Dois mindcrushes. Fica um mindcrush só. E é isso. É esse o seu deck. É B.A. Altos para floodgate. Cartas para matar. Acabou. É isso o seu deck. Inclusive o que aconteceu comigo. Acho que foi na sexta. Quinta. Sei lá. Qual foi a rodada. Que eu peguei um clip off. E aí. No último jogo. Ele começou insano. Tá ligado? Tipo. Scout. É um monolite. Ou pro carto. E o caralho. Tipo. É isso que o clip off quer fazer. E é isso que eu quero que ele faça. Principalmente o fato dele botar um B.A. de 2.800 no campo. Eu adoro. Porque quando ele bota um B.A. de 2.800 no campo. Cara. Qualquer enemy. O cara já fica desesperado. Sabe o que é? É muito dano. E eu matei. Sabe o que é? Minha mão veio. Um Altos para floodgate. Acho que foi um MISCO. Um Night Beam. E eu matei. Nem precisava ser floodgate. Eu só dei lá o MISCO. E aí ele ficou lá com 2.800 pelado no campo. Fiz dois B.A. Fiz mais um B.A. Dei. Dei o Net. Matei. Sei lá. Foi uma porra dessa. Acabou. Sabe? E aí esse era o plano. Tipo. Não fui cagada. Tá ligado? Tipo. Caralho. Veio todos os seus B.A. E aí. Puta merda. Veio um MISCO. Tipo. Mas é só para fazer isso mesmo. Contra que pô. Após side. Esse é o plano. E tipo. É um plano. A gente dá uma forçada de barra para isso acontecer. Então. É isso que acontece. A gente bota. E. Beleza. Porque o Typhoon. O Typhoon. Ele é muito bom. Porque ele tira você de um paradoxo. Acontece muito quando essa tela. Do cara. Como vocês sabem. O Satellu usa a call. E o Asus lá. Né? E muitas vezes. O cara dá. Breakthrough. Caralho. Que breakthrough. O cara dá. O cara pode dar. Ou dar o call na end. Ou dar o call no turno dele. E aí você fica no paradoxo. Por exemplo. Você é um MISCO. Ou você seta o MISCO. E o cara não dá o call na end. E você consegue dar o call. Quando ele dá o call. No turno seguinte. Consegue dar o MISCO. Ou você seta o MISCO. E o cara dá o call na end. E você perde. Então você. Fica numa porra. Caralho. Ou eu fico com o MISCO na mão. Pra na end. Fez ele dar o call. Eu dou o MISCO. Ou eu seto o MISCO. E o cara dá o call na end. E aí eu perco. Ou eu seto o MISCO. E o cara não dá o call. É tipo. Você não tem. Você não tem como ter certeza. O que o cara vai fazer. O Typhoon. Ele te tira. Essa. Essa dificuldade. Porque você. Como você pode dar. Nos dois turnos. Basta você não ter nada. Normalmente a gente não tem. Porque a gente não usa trap. Direito. Então a gente consegue com tranquilidade. Ficar com o TWISTER. Caralho. O Typhoon na mão. E se o cara dá na end. Você dá o Typhoon. Você vai pro tom do cara. O cara vai lá. Não sei o que. Joga o call. O Typhoon também. E é bom. É muito bom. Porque é uma coisa que o cara não espera. O cara não. Você não tem trap. Você não tem resposta. É isso. É isso que passa na cabeça das pessoas. Então o Typhoon é bom por causa disso. E ele tem uma pequena interação. Às vezes você consegue dar no pêndulo sumo. Antes do pêndulo sumo. Tem situações contra clip-off. Que você pode dar na sua mão. É tipo uma hand trap. Antes do pêndulo sumo. O cara tem o scout. Ele bota outro bicho. E você dá o Typhoon no outro. Não é tão bom. Não é tão bom. Tem que admitir. Mas. Também não é horroroso. A opção é válida. E se eu contar que é mais um TWISTER. Quando você tem esse aqui. Me planeja o segundo. Contra clip-off. Então é muito legal. Então eu já expliquei. Os net. Os net. O enemy. Eles basicamente. Só são contra clip-off. E. BA. BA. É. Daqui pra cá. É tudo contra. É porque. Essas cartas são meio overlapping. Então sabe. Ela vai pegando tudo. Tipo. Isso aqui pega BA. E. E. Clip-off. Isso aqui pega. Quase todos os decks que usam prep. A gente bota o Typhoon também contra. Qual o nome daquele deck? Yosinju. Porque o Yosinju. Às vezes dá Tenki. E aí você meio que deu um Sakuret. Nele. Evita ele buscar alguma coisa. Então tipo. Não é inútil. E o cara tem Vanish. Tem Fiendish. Tem essas coisas. Então também. Você consegue botar. E como a gente tem que tirar seis cartas. Que são essas aqui. Meio. A gente tem que botar isso e isso. Contra Yosinju. Enfim. E aí daqui pra cá. Tudo isso aqui entra contra. Contra. Necrois. É. O. Eu vou deixar isso aqui por último. A gente usa o Breakthrough. Já expliquei. A gente usa o Shared Ride. E o Lancer. O Shared Ride. A gente. Eu gosto muito de cartas leves. Como eu já falei. Eu não gosto de cartas pesadas. Que nem eu já expliquei antes. Tipo Vanish. Pena. Blá blá blá. Então eu gosto de cartas leves. E eu. Eu adoro o cartas que me compra a carta. Então. O Maxi e o Shared Ride são cartas que eu adoro. Então tipo. O Shared Ride. Ele ajuda a comprar o Maxi. O Shared Ride ajuda a comprar o Lancer. O Maxi ajuda a comprar o Lancer. Esse tipo de. De carta. Que evita do cara jogar até certo ponto. Mas não te gasta nada. Isso que é muito importante. A carta. Ela não desaparece. Ela vira outra coisa. E meio que dá um stun no jogo. E o cara meio que. Caralho. Eu não posso fazer mais muita coisa. E isso é o suficiente. Pro BA punir o cara. É isso que as pessoas tem que entender. Talvez. Outros decks. Não possam ter esse mesmo benefício. Que o BA tem. Porque o BA é um deck. Que faz tanta vantagem. Com os seus bichos. Que você pode. Se dar o luxo. De poder usar cartas. Que não são completamente. Floodgate. Contra o. O Necrois. Que normalmente. É o que as pessoas fazem. Vê o Necrois. Falar. Oh meu Deus. O Necrois é insano. Preciso parar ele. Como para o Floodgate. É mais ou menos. O que passa na cabeça das pessoas. Em looping. É isso que fica. Floodgate. 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 E outra coisa. O que acontece muito. É o Necrois. Antecipar. Que você vai fazer. Saúde de Floodgate. E botar coisas. Ante Floodgate. Você não tem. E aí. Isso é uma vantagem. Que a gente tem também. Porque se o cara pegar. E der místico. Ou sossego. No Shared High. Eu acho que ele meio que chora. Enfim. E o Shared High. É muito bom contra isso. É muito bom. Porque ele é meio que um Stan. Que fica ali no ar. Que você faz um para um. Porque você dá em chance. Em alguma coisa. E dependendo do seu campo. O cara meio que é obrigado a continuar. E é sempre constrangedor ele continuar. E ao mesmo tempo. Ele faz você chegar na Lancia. E a Lancia. É muito importante. Porque ela faz três coisas muito boas. Ela. Nega uma Trichula. Então ela é tipo. Veiler na Trichula. Tá. Ela. Nega uma Trichula. Tá. O cara dá Trichula. É feito. Você dá Lens. E você não remove nada. Ela. É. 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 É um. É. É. O cara não pode remover do Grave. E ele é obrigado a fazer. Ritual. Com as coisas que ele tem na mão. E as vezes ele não tem. E ai ele perde a carta. Ou as vezes ele tem. Tem que fazer um ritual constrangedor. E se ele não tem. Você vê a mão dele. Que foi exatamente o que aconteceu. No game 2. Do. Do top 8. Esse game eu ganhei. Porque eu dei a Lancia. E foi tipo. Bom pra caralho. Ele pegou o Trichula. E fez. Mihoa. Foi perfeito. O cara fez Mihoa. Pra remover o Shurit do cemitério. Pra fazer a Trichula da mão. Eu dei o Lancia. Ele não podia remover o Shurit. E ele não tinha como resolver o ritual. Da mão dele. Não dava. Não tinha nenhuma combinação de carta. Que fazia ele resolver o ritual. E as vezes até quando tem. É sempre um bagulho idiota. Tipo. Ele tem um Manju na mão. Um Unicore na mão. Aí deu um Mihoa. Pra fazer a Trichula. Aí não deu. Aí ele tem que tributar o Manju. Pra fazer o Unicore. Tipo. É um bagulho assustivo. Tipo. Que merda. Tá ligado. As vezes até melhor. Quando o cara é obrigado a fazer. Que ele tem que ter uma jogada horrível. E a outra coisa que o Lancia faz. É quando você tá ganhando o jogo. Por exemplo. Você tá lá com dois Dante. Duas Downings lá. E aí. E você limpou o campo do cara. O cara não tem nada. Aí você vai dar na Stand By Phase. E o Lancia. Pro cara não remover os bichos do Grave. E buscar ritual. Você limita muito o turno do cara. Você meio que faz o menos um ali. Mas dependendo. Esse tempo que você ganha. É o suficiente pra você ganhar. Então. O Lancia é muito legal. Contra o Necrois. Na perspectiva do Burn Abyss. E o fato da gente combinar isso. Com Charity, Raid, Maxi. Faz com que a gente compre. Então normalmente. As nossas cartas de. Anti-Necrois. São cartas que compram cartas. Ou evitam o cara de jogar. E você acaba comprando mais cartas. Que evitam o cara de jogar. E ao mesmo tempo. Você tá jogando. Porque não tem muita coisa que para o BA. Principalmente do ponto de vista do Necrois. Meio que nada para o BA. É só o Maxi. E mais ou menos ainda. Então. Essa foi a ideia que a gente teve. A gente podia fazer vários outros tipos de Sides. Usar muita Trap. Usar Venet. Usar Magias Fiend. Pra cancelar essas coisas. E a gente decidiu por usar assim. E eu tenho certeza que assim é bem melhor. Pro BA. E a última carta que a gente botou. Isso aqui foi tipo. Bem. Pros últimos dias. Que a gente decidiu usar. Foi o 1.910 BR. Porque a gente chegou a conclusão. Qual é a mão ruim contra a Necrois. A mão ruim contra a Necrois. É quando você compra bichos. Todas as vezes que você. É engraçado isso. Porque. Só contra a Necrois. Que a mão de bicho. É a mão ruim. Contra todos os decks. Qualquer mão de bicho. É a mão boa. Se você começar com uma mão. Com Turguide 4 BA. É bonzão. Se você pegar um satela. Tipo. Você vai amassar o satela. Agora. Se você comprar uma mão de Turguide 4 BA. Contra a Necrois. Você tá fudido cara. Vai ser uma merda. Porque você precisa de alguma coisa. Pra dar uma parada no cara. O cara não pode jogar livre. E se ele jogar livre. Porque a. O que acontece. A engrine de Necrois. Tem vantagem sobre guine de BA. É como se fosse super effective. Se o meu BA fosse um pokémon de pedra. E ele desse um hidropump. É tipo isso que acontece. Você é amassado. Tá ligado. É foda. Não tem muito o que você fazer sobre isso. Por isso tem que usar essas coisas assim. E a gente usa bastante. O Mihoff. O Mihoff da SBR. A gente tava querendo alguma carta que tipo. Ganhasse o jogo. É tipo. Eu quero ter uma carta que esteja escrito. Aperte esse botão e ganhe. E é o que essa carta faz. O fato de ela ninguém usar ela. É um ponto positivo. Eu acho que esse é o tipo de carta que é a carta sazonal. Se as pessoas acharem que ela é ruim. Ela é boa. Se as pessoas acharem que ela é boa. Ela é ruim. Porque se as pessoas acharem que ela é boa. As pessoas começam a jogar em volta dela. E você não consegue dar ela com sucesso. Porque você só consegue dar ela contra Necrois na trichula. E você deixar um Dante no campo. É tipo. Por favor. Me dá uma trichula aqui. Pelo amor de Deus. Fica chamando. E o cara fica desesperado pra dar uma trichula. Só de ter uma carta no campo. Cara que não. Meu Deus. Faz essa trichula aqui. Várias vantagens. E se você dá um Mihoff da SBR. Você ganha. Você remove duas. 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 E ganha. A gente queria uma carta que desse um botão. A gente queria isso. Um botão. Aperte aqui e ganhe o jogo. Só que a gente não pode usar muito. Porque ela é muito específica. E. Antes do torneio. Eu fiquei pensando. Falei. Caralho. Se na Mihoff da SBR. O cara der farfa. No meu bicho. Eu posso usar essa porra. E remover dois. E aí eu peguei três em viagem do torneio. E eu vi que eu tava sem side. Tipo. A gente já sabia. Mas a gente tava meio que sem side contra a BA. Onde é que eu sabia cara. Eu vou botar essa porra contra a BA. E eu botei. Duas vezes eu não comprei. E teve um jogo que eu comprei. E eu consegui dar cara. Eu fui tipo muita sorte. Porque o cara não tinha farfa na hora. Até o Eric. Ele não tinha farfa na hora. E aí eu tava com Mihoff da SBR na mão. Falei. Puta que pariu. Cara. Eu comprei essa carta. Eu tô sendo punido por ter botado essa carta. Cara. Realmente. Eu não devia ter feito isso. Falei. Cara. Você tava. Fazer o que? Eu tinha um Zen Man lá no campo. Que eu tinha usado pra matar um Dark Law. E eu setei. E aí ele deu. Um Dante. Milou o farfa. E aí ele deu o Alvo no Zen Man. Eu quase chorei cara. E aí. Eu dei o Mihoff da SBR. Mas ele só tinha um Dante na hora no campo. Mas se ele tivesse duas cartas no campo. Eu ouviu duas cartas. Que isso cara. Isso é muito ridículo. Eu não sei se eu conselho as pessoas usarem isso. Também. Mas com certeza melhor do que o Mind Crush. É porque o Mind Crush contra o B.A. de Trap é horrível. Porque o cara tem muita carta que descarta a carta na mão. Então se você. O cara pega um Turgade pra mão. Você dá um Mind Crush e fala Turgade. O cara dá Rajeck B que descarta o Turgade. Você perde. Sabe a coisa. Então você não pode. Ou dar Dark Law. Dar Machine 2. Ou o Penna. O Karma Cut. Tem muita carta que descarta. Você não tem como correr esse risco de dar Mind Crush. E o cara descarta o alvo que você ia falar. Então a gente precisava de três cartas pra entrar. E a gente botava essas três aqui. Precisava da terceira. A gente botou isso. Que foi engraçado cara. Mas a ideia dela é contra a Necrose. Porque a gente queria essa carta muito boa. Eu não comprei. Na match de Necrose que eu joguei nenhuma vez. Mas tava lá. E eu usei uma vez contra o B.A. E foi engraçado. Eu vou falar do Extra Deck. O Extra Deck são dois Virgios. Dois Dantes. Três Dantes. Duas Downs. E a gente pensou já usar três. A gente tinha um. Cara. Pra mim. Tem 14 cartas que são essenciais aqui no deck. E só tinha um espaço que eu não tinha o que falar. Não tinha. Que a gente não sabia muito o que botar. Que esse último espaço. Ele seria o segundo Angenia. Ou a terceira Downs. Ou o M7. O M7 pra você pegar o da Enemy Controller. Do Diamond do oponente. E botar o M7 em cima. Contra essa tela. E aí eu cheguei à conclusão que usar o Angenia era... Eu talvez perdesse mais jogos por não ter o segundo Angenia. Do que perder mais jogos por não ter a terceira Downs. Ou o M7 só no Game 1 contra essa tela. Então eu achei que o segundo Angenia seria melhor no longo prazo. E eu não cheguei a usar nenhuma vez o segundo Angenia. Mas eu acho que é uma carta que tipo... Se eu precisasse, se não tivesse eu poderia perder o jogo. Eu acho que não é o mesmo nível de tipo... Caraca, eu não tenho a terceira Downs. De perdi. Mas caraca, eu não tenho o segundo Angenia. Às vezes eu perdi, sabe? Principalmente se for contra o Necroida. Você precisa passar por cima do Valkyrie. Se você já fez o Angenia. Pra negar um Brionac do cara, por exemplo. Você pode ter feito o Angenia. Pra não matar o cara. Mas pra negar um Brionac. E aí aquele Angenia morre eventualmente. Sei lá. E aí depois você não tem mais como... Aí você fica sem mais possibilidade nenhuma. De poder passar por cima do Valkyrie. E aí foi por isso que a gente botou o segundo Angenia. Muito bom o Angenia por causa disso. Milhões de interações. E aí o resto do extra é isso, cara. É o Nightmare Shark. O Alucard. De Gabrini. De Sementes. Eu acho que isso tudo aqui... Isso aqui é a carta mais underrated da humanidade. Cara. Assim. Eu entendo o deck que usa 13 BA e 25 mil traps. Não usar essa porra. Porque caralho. Quando que ele vai conseguir botar 3 bichos no campo? Tipo, nunca, né? Passou do primeiro turno. Se eu tomar trap, não faz mais. Mas... Por isso que eu acho que esse BA de trap é uma merda. Mas ela é muito forte, cara. Eu sempre ganho jogos meio idiotas com ela. E o fato... E o lançamento do Farfa fez isso ficar muito mais forte. Cruz credo. Às vezes você faz o triad leve. Aí você bate e remove alguma coisa do cara. E no outro turno do cara você tem um triad leve com um grafo embaixo. E aí você consegue fazer um dolka e ainda dá farfa em outro... Aí você faz grafo, faz farfa e remove alguma outra coisa. Tipo, o cara não consegue jogar o turno dele. É muito bom. Eu gosto muito do triad leve. Então eu acho que é isso. Deu pra falar bastante do deck. Eu já tô falando há quase uma hora. Como é de praxe. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz com o deck. Infelizmente não deu pra ganhar. Mas eu gostei muito do deck mesmo. Isso provavelmente foi um dos decks que eu mais fiquei satisfeito de usar. Eu só perdi... Eu só perdi uma match no fim de semana. E de um jeito meio idiota, assim. Foi uma pena o jeito que eu perdi o jogo. No tempo e ir pro Mindcrush de top deck. Acontece, mas é chato, né? Enfim, eu gostei muito de como o deck jogou. E como eu joguei com o deck. Foi bem legal. Então, eu vou fazer depois o deck profile. Não, isso aqui já é o deck profile. Eu vou fazer o report do torneio. Que talvez não seja tão grande. Que eu consigo falar mais rápido. Depois eu vou falar um pouco sobre o necrois. Que eu acho que é uma coisa que precisa ser dita. Eu preciso se abafar sobre o necrois. É, porque eu não posso ser o único que acha isso no mundo. Cara, deve ter alguém que concorda comigo em algum lugar deste planeta. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês dêem like. Façam as coisas todas. Valeu aí por ouvirem até agora. E um abraço. Valeu. E um abraço. Obrigado.